Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Suavidade mano, MC Fael Tua rima é pior do que um sarapateu O bagulho é doido, vai pro tema, vai pro céu Aí menor, não leva a gata pro motel Na tua cabeça tá o Lil N, me mate nos PM Quando eu rimo as tua perna treme O bagulho é doido, sou escoito, aprendo com o seu corpo Hoje eu te taco o corpo, cê utiliza querosene Aí, se liga só Fael Agora eu vou adresar, vou botar FL Na moral, meia moto, vai pro céu Porque o bagulho é sério, pô Liga tete a tete, meu nome é Oike Aí eu sou pique o morcego Eu venho das favelas, como utilizando o beco Aí, eu vou te matar nessa resposta Quando eu rimo tu gosta Tua cabeça até listrar Porque você botou seu nome na lista Na sua mente ideológica, a fratura exposta Bicho Direito de resposta, MC Fael Ó Botei meu nome na lista Você se fodeu pra começar Tu nem é vice, faz favor Então pode tirar o seu Então se liga só na rima, ela tora Não tô tremendo de medo, irmão Essa é a dancinha da vitória Cê tá ligado? O mencionário foi baile de favela Tu é porco suíno Devia tá na cela Sabe por quê? Rosto dos peitos da Sabrina Bojbog Cê é um pouco, mano Porque seu nome é Oike Ó Oike Cê tá ligado melhor Então toma ataque Cê tá vendo, irmão? O espírito que imortalizou Tupac Na sua frente Fazendo freestyle bem mais contundente Por isso que eu faço meu freestyle agora E invado seu subconsciente Olha só, irmão Tá vendo como você é bosta? Nem me atacou Cê tá querendo o quê? Dependendo do direito de resposta? Então Faz atenção, moleque Se interna Nós não te atacou Seu porra Bota teu rabinho Entre as pernas E mete o pé pra tua casa De era que era pra onde Diz eu não tenho nem vindo E o freestyle vai fluindo Pode virar a base Enquanto eu faço meu freestyle Você só fica no quase Não manda uma frase Por isso que agora Esquece a sua Ação se agrade Menor Cês trago no improvisado Por isso que eu vou Gosta esse mano É seu legado Olha só, neguinho Vou improvisar Aí, menor Eu vou ter que te matar Namora, neguinho Eu causo um estrago Por que tu vem pra roda Com a blusa do Valdemiro Santiago, menor Então Cê depende da sua resposta Só pra provar no freestyle Que cê é um bosta Mas na moral No sapatinho Cê é batalha de freestyle Não confronto de gangue Vira esse coach Com o outro lado E não pra mim Cê tá ligado, menor A bombeta é nóis Então segura o sete Meia goi de rajada de voz Cê tá ligado, menor Cê é pipolho Ameiaçou chover Cê fez a sete Preparou as tendas Pro piolho Por isso que cê Veio de boné Eu faço meu freestyle Agora botei no meus dedos Na moral Eu vou ter que improvisar Sem sua coragem Oink, oink E aí porquinho Pode começar a lavagem Aí, na moral Eu mando aqui na rinha Menor Eu vou te matar Só numa palinha Sem ainda beber Na moral Eu mando aqui na rinha Tu é porco Tá com dengue suína? Direito de resposta É 28, 45 segundos Ai, ai, ai É tipo assim Eu sou porco Eu vim da lama Tá ligado Se o dia eu vou dar pra lama Eu vou virar João de barro Ai, se liga só seus fracos O bagulho é doido mesmo Agora fica aniquilado Menor Aqui pra mim é next stage Eu sou porco Tu vai virar É bacon Ai, vai se ligando Que tu me é bom Eu sou piolho Tua barata Despaivão Toma aqui Essa rinha, mano Tudo pra pra cima, mano Menor Já tá te gastando O Deus cria Tá rindo de tudo Vai tomar de clima Minha rima é pro sul Ai Tu sabe quem eu sou eu faço Caralho Ah, agora eu te estrago Menor Não vira um monte pra mim Menor Não tenta tu oikim Que tu é fraquim Ai É Valmormiro, Santiago Foda esse pão horrível Eu nem miro e faço estrago Pão, 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 pão Rapaziada Segunda fase tá correndo Batalha do tanque E aí é o seguinte Jefio, tá vendo já o próximo nome Por hora eu quero saber Barulho, quem gostou mais Da rima do MC Oi Barulho para o MC Fá, eu Boa 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 Boa